E aí gente, tudo bom? Tudo bom, tudo bom, tipo querida, caralho! Quanto tempo tem que ela veio aqui, gente? Vocês nem devem me conhecer mais, não é mesmo? Mas por incrível que pareça, eu tava sempre acompanhando aqui o meu canal e eu vi que tem muita gente nova que chegando por aqui, graças a Deus, não sei, vocês chegaram aqui, porque tem um tempo que eu não posto mas eu quero muito voltar e eu não podia voltar com outra maquiagem que não fosse dela, da rainha, desse Brasil da dona da minha vida, o que ela manda eu fazer, eu faço Então quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu sempre trago maquiagem de Anitta aqui pro canal e ela fez essa no combate dessa semana e eu não tinha como Não sou onde você vai usar, querida, esse problema não é meu, eu só estou trazendo porque tinha que trazer, porque era uma coisa necessária, tá? E só com coisa barata, juro por Deus Então se você quiser saber como eu fiz a maquiagem de Anitta, porque eu não sei como ela fez isso Eu só tentei fazer igual, é só ficar assim É uma eterna briga com esse ângulo aqui, com essa iluminação Com tudo aqui, né? Nós estamos aí, nós somos muito longe ainda da melhor imagem, da melhor iluminação Mas é a vida, meninas, vai dar certo um dia Ó, vocês vão me amar por isso Esse tutorial eu fiz todo com essas... esse... como é que chama isso? Essas torrezinhas assim, ó De tinta... neon, sabe? Da Color Make Ela é uma tinta mesmo, ela parece uma... como é que chama, querida? Uma pasta, tipo uma pastinha, sabe? É isso Então é uma maquiagem assim... Que como ela não tirou foto de perto, é meio que na intuição Entendeu? Já tô me explicando Se não ficar certo, vai que a Anitta assiste isso aqui um dia e fala nada a ver Viajou Mas é uma inspiração, pelo amor de Deus Bom, a primeira cor que eu peguei foi a amarela, tá? Do... da torrezinha E eu tô usando pra fazer essa make só Esse pincelzinho aqui, que é um pincel de... de fazer... Como é que... eu tô... ah, gente, eu tô... Perdi a prática do vídeo É um pincel de decoração de unha Pronto É esses pincelzinhos assim, ó Eu usei ele pra todas as cores Que eu tô limpando aqui na mão e tô usando ele, tá? Então a primeira cor é o amarelo Eu vou fazer aqui o canto externo Interno? Externo não? Interno Da make Eu fico imaginando... imagina se um dia A Anitta ver isso aqui e fala Amiga, acertou! Usei exatamente isso Ó Ela tem esse cantinho Mas é só o cantinho mesmo, tá? Não é mais do que isso, não Como ele é uma pasta Eu não usei fixador nenhum Eu colei tudo em cima dele mesmo Esse item da maquiagem é uma coisa que eu acho que é mais difícil de vocês acharem Porque não é um glitter É como se fosse... Uma escama, sabe? Não sei explicar Mas ele é uma escama Eu queria achar uma escama de cada cor Uma amarela, uma... Só que aí quando eu testei ele em cima do amarelo Ele é laranja, vocês viram, né? Quando eu testei aqui em cima Ele meio que se camuflou E ficou da cor do amarelo Achei ótimo Então eu só vou pressionando essas escamazinhas Porque como já tá com a base de creme, elas ficam Pronto Agora a gente vai fazer a mesma coisa Exatamente a mesma coisa Ui! Com o laranja, tá? Com a diferença que o laranja dela Ele puxa Como se fosse um gatinho... É... Um gatinho... Meu Deus! Inferior, sabe? Um gatinho que vem de baixo Agora eu vou fazer o delineado superior Só que com o verde Eu usei esse laranja Da torre E agora eu vou usar O verde Eu notei que no... Nas fotos dela Nos stories que ela fez Eu vou ficar assim Porque não seca, né? Ai, gente, fica assim Pra não caimar Eu notei que nos stories que ela fez O glitter de cima Desse delineado verde Ele era mais grosso Ele não parecia uma escama Então eu escolhi esse daqui Posso estar completamente errado também, tá? Escolhi esse daqui Que é um glitter normal Não é de escama E eu vou grudar aqui em cima dele também Ó É só um glitter mesmo Uh! Entendeu, né? Agora vem uma parte que eu acho Que é a mais chatinha Que é fazer essa ondinha aqui Que ela tem, laranja Bem no côncavo Porque Ela é solta, né? É... Então a gente precisa ter esse espaço De pálpebra fixa grande Como a minha Pra que fique aparecendo, ó Quando a gente tá com o olho aberto Ela tá lá Então E o desafio também Inclusive é fazer o quê? O negócio de gol, né? Então Reza aí por mim Ah, eu acho que foi É muito desafiador A gente fazer duas coisas simétricas Esse aqui não tá bom Ui, peraí É... É difícil fazer duas figuras flutuantes, né? No olho De um jeito simétrico Mas a gente tenta Não é fácil Mas vamos conseguir Vou usar esse cílio aqui, ó Da Miss Friend O modelo é N... É o modelo N20 É esse aqui Passei cola nele aqui Vou esperar secar Enquanto isso Eu vou passar Minha Ah, eu acho que eu esqueci de falar Que antes de maquiar Eu selei a pálpebra Com um pozinho Translusto, tá? Vou colocar aqui nos inferiores também Coloco nos inferiores Escolhe de preferência Um bem pretinho Bem grosso Pra que seus cílios apareçam Isso eu tô achando Que você vai fazer essa maquiagem Ai, Deus Sei lá, né? Cuidado, Breno Ó, pra finalizar Eu achei que esse batom aqui Sapatinho de cristal Ficou parecido Com o que ela tava usando No Stories Esse aqui é de Bruna Tavares E vou dar só uma coradinha De leve De leve, né? Porque ela não tem usado Tanto blush ultimamente Ao menos não assim Parecendo, né? E assim que fica o resultado final Dessa maquiagem Que eu tentei imitar a Anitta Nossa, isso ficou igual Porque nós não tão vendo, né, querida? Eu fiz com base nos Stories dela Foi difícil Porque a gente só tinha Aquelas pequenas imagens ali Mas eu acho que ficou, né? Eu sei que eu tava um tempão Sem vir aqui Mas o YouTube é uma coisa Que eu realmente gosto muito Mas me dá muito trabalho também E a minha vida mudou bastante Quem me segue lá Se você não me segue Vai lá me seguir Sabe que a minha vida Tá uma loucura Então Nem se dá pra gente fazer O que a gente quer Mas eu quero muito Me organizar pra poder voltar aqui Porque eu realmente Amo muito fazer vídeo E eu não quero deixar isso Pra trás, tá? Então é isso Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau